O melhor é o vampirinho, só que eu não me... Sim. Isto não é? Ixi, aqui em cima é o pior caminho, pelo menos todas as que a gente fez. O que deu mais errado foi isso, começando por cima, porque tem que descer, fazer o Hunter e começa essa área lixo aqui. Cara, é sério, esse nego... Eu nunca vi um paladino usar tanto o Haste quanto ele, velho. Olha isso, ele bate pra caralho no mundo. Gary Face usa o Haste? É, mas parece que ele bate realmente mais rápido que todo mundo. Mesmo no single target, vai ver que o dano dele é escroto. Estou nesses magotes aqui. Não tem que esperar esse Jantari. Hummm... Deu bosta. Infeste? Ah, é o leão infeste. Mata o Infested Peasants ali. Tem que sair de novo não? Tem. Olha isso, velho. O cara puxa, tipo, 5 pack, tipo, tá suave. Tem que ter um DPS mágico. Na realidade ele é o DPS, é o Sultank. Esses bichinhos rapidinho assim, de baixo pra caralho. Será que é isso? Na realidade? Tem que ser um jatinho, mano. Tem que ser um Jatinho. Tem que ser um Jatinho. Tem que ser um Jatinho. Esse cara faz um negócio conscientemente que eu acho muito foda Ele sabe o tanto que ele consegue puxar e o tanto que os cara consegue bater, saca? Bem raro o que é isso? A gente pergunta, o cara tá de boa Esse aí foi pro Healer? Isso Eu cancelo o próximo Diner Bell ou não? Ou não? Talvez tenha sido o meu Não? Chebou? Chebou É porque se eu não soltar essa porra no total não vale a pena Ah não velho, eu não gastei Gostou não? Alguém cancela o Stuart Little? O Stuart Little? Nossa Pra acompanhar o que esse cara tá fazendo Seria melhor de me de 5 Vocês estão numa mais 7? 5 5 Não We crash né? Isso Será que a gente faz na primeira semana uma mais 10? Depende do tempo que a gente gastar pra pegar aqui pra mim Depende do tempo que a gente gastar pra pegar aqui pra mim É né? Se der pra fazer o farm de lendário Que? Ou de lendário já é de... Dwarf Front lá Não, isso não É só fazer... Isso pra uma... Mítica mais mesmo Mas tem que fazer né Porque... Fazer duas dan a chave E parar Aham Tipo o que os negros lá do Shaqibis Fez Negros que põe em menos de uma semana Aham Não foi nada tipo ao que pode Eu aumentaria o dano que esse bicho dá no... Quando chega os bichos aí... Porque não é possível Não dá nada né? Ah... Eu acho que se só eu aumentar o DOT das possas Já vai ajudar pra caralho Esse bicho é meio bosta Porque o DOT... O DOT é... Tão... Tão baixinho que... O DPS foi bom viu cara Ficou ruim aqui pra ver Ah... Eu tenho que acompanhar né? Tá... Estuna esses caras pra ver Cancela o F de favor Eu preciso achar ele É só quando o cara soltar Ele não soltou ainda Ah tá Quando o Torniguard morrer tanto faz Pode deixar o F de passar Não ali Ele só cura o Torniguard Nossa... My boy Assim que eu gosto Caralho... Aí... Tem Trash que não tem o Torniguard Pode deixar passar É... Eu preciso decorar o Torniguard O Torniguard É o cara que recebe o F de Uhum Ele torne... Mas o F de eu não posso cancelar eles Por... Porgar ele? Não... Ele cura Ele cura full Vai lá grande filha de bosta Pela sua vez Não sai com esse negócio não Tandir Tá... Só por acostumar que você vai ser Dark Iron Não... Você se fodeu um pouco Pra você ter alguma coisa negativa Tá ligado? Aquele boss de Underrot Cara... Até... Eu lembrei no último também, tá? Aí ó... Se fodeu Eu lembrei que aquele último boss de Underrot Você também vai poder... Não sei lá Ele também dá o Dot Underrot inteira, cara Você dá mais dano em todo mundo Basicamente você dá mais dano na fase Tem fogo ali fora Tem fogo ali fora Pode ir lá fora? Meu Deus do céu Não vai Isso... Apanha um pouquinho mais ali Opa! Tirei Eu vi que você gritou, né? Não Pode ser um stack padrão É, meus amigos Sim! Sim! Releases! Para de cantar música, vai na frente Opa! Fala nisso, Cadu Você não deu de tomar isso aí, cara? Não, cara? Pois é! Vai, Pet! Bate! Obrigado! Fala nisso É... Bora jogar Final Fantasy Tá em promoção Você não joga, você só não Tá falando Final Fantasy Online? Ah, não joga Espera eu vou morrer pra gente Se diz... Ah... Eu já tô preparado Tá, cara Aqui você vai chegar stunando Pode chegar stunando Eu já tô preparado Eu já comprei o meu... O AgroStone Skyrim Wall Tá, Skyrim Pode interromper os caras ali do... Nossa... Quase que ele tá ao passo O vôlei O vôlei Ah, tá na... Na... Na runa Acho que ele tá tipo... Um pouco se ferrando, tá ligado? Não... Não... Não é... Não dá mais dano Ele toma menos dano Não importa... Ele não vai apanhar mais A gente só não vai matar o bicho Ah... Por isso que eu aumentava o dano também Não... Reduit que eu tô tendo dano naquela bruxa escrota também E aí 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 Essas bruxinhas agora vai ser fo... Eu vou... Vou dar bad de cara, tá? Por aqui eu nunca vim, hein? Não lembro. Nunca vim, só aqui tem Perk. Se tu não Perk... Ah, tá. Lembro. É, eu não lembrava de ter vindo do lado de fora, mas na hora que eu entrei aqui eu reconheceu. Só não passa aqui sempre, né? É. Entende muito da Cyborg Group. Caiu. Tô falando de Cyborg. Ok. Eu não vou ficar falando que tô atispelando, não. Então, sempre que tiver um de boss eu vou te pegar. Pode falar. Pode falar. Não tem problema. Não tem problema. Ah, meu Deus. Tá avisando. Eu não lembro o que esses ops fazem. Só matam. Matam mais nada. Eles que dropam a possam. É. Aqui é tudo. Só dropa um bagulho verde. Tem um pack ali no lado da escada. Cuidado. Nossa. Quase a Gray. Minha magia. Vai ter hero no final, né? É. No próximo boss. Vai. Agora vai dar. Aqui. Mentira. Rápido. Valeu. Olha aí. Entendi o que fala aqui. Aqui. Agora lembra de andar, hein? Aí vai. Vai, vai. Oh, Thunder. Lembra de usar cooldown quando você põe o debuff, por favor. Agora eu vou ser grato. O que é que tem aí, cara? Não. Eu te pergunto depois de terminar, deixa a gente ver. Tá. Dê-me a iris, você foda! Eu espero que a gente possui seu poder. Dê-me, bitch. Dê-me, bitch. Dê-me, bitch. Não! Aqui, aqui, mentira. Help! Socorro! Estou vendo tudo torto! É, mas saiu o controle! Tô ligado, mas... Eu tô aqui, né? Não, tá aqui, ó. É, mas dá pra bater na mina, não dá? Sim, sim, sim. Aspas, viu? Hum... Ela deu dois controles antes de explodir? Mata, mata, mata! Tô chorando. Tô chorando. Tô chorando. Eu tenho que lembrar de usar esse bloco antes de começar essa batalha aqui. Eu não consigo isso. E eu tô, então. É, não. Que se não... Uuuuh... Ela riu ali... Você tá... Ah, sabe uma parada que eu não falei até agora? Não. Esse órgão, velho. Esse órgão aqui, né? Meu Deus. Cara, tá com um porcentagem, tipo, demais. A sequência de música dessa região aqui, velho. É muito foda. Não, tá... Eu diria da expansão, velho. Seria um pouquinho... Mas... É porque... Eu só consigo pensar... Pra você pensar dessa forma, é só se você tiver mais afinidade com essas músicas dessas do que da passada, sabe? Não é porque você tem um sentimento de novo? Descoberta? Tá. Está sim. Uh... Agraim. Não vou dizer que isso é impossível, não. Pode ser mesmo. Mas só porque tem... As dungeons aqui estão com som melhor. Sim. Eu me lembro mais... Não vou falar música. Música não. As músicas lá são boas, mas eu digo som. Som de boss, som de tudo. Matron, tá vendo? Não. Não. Tá, tô chegando pro lado. Ai. Provido. Não vai. Dá aquela... Dá aquela bruxada. Bruxou. Não, faz... Vá a cara. Ela faz a marca daquele boss Não, não é isso não Eu vou usar o BL no ultimo boss, tá? Sim senhor Ah, consertou Eu quero face a 360, vai? Não, não Pega o primeiro pull Hum Não Estuna agora Obrigado, viu? É, mas eu não precisava virar Não, não tem porque não virar É, eu sei Na hora que eu fiz isso aqui eu lembrei do M&M Mas depois eu lembrei que Meu range não é tão grande assim Nem daqui eu pego o boss É a diferença de range, velho Ah, eu pego Não, de onde eu tava ali Eu de M&M eu da escada dei barragem eu peguei o boss Ai meu Deus, ai meu Deus, que coisa linda Obrigado Não sabia se ia perceber, mas... Contou o cabelo hoje É, então, vamos ver O cara que recebeu, passou pra ele Ah, ele recebeu Fica mais legal da minha... Área de mini-muff Fica mais legal da minha... Agora, você não vai pegar eles, ok? Você não vai pegar eles de mim Eu vou dar um vídeo aqui, né? A legenda de Dispel, quando é Curse, é o ícone com a borda roxa, correto? Sim. Vai em Min de novo, vai em Min de novo, não foda-se. Verde Poison, azul Magic e meio verde vômito quando é desisto. E vermelho. Vermelho é Bleeding. E agro né, pra bordar agro, vermelho também é de agro. Hum, passou pra mim. Tem dois mil que despegar agora. Tá de boa. Se eu despegar essa parada, ele cai direto no chão, não cai? Sim. Então não é bom despegar assim. Perto do bicho não, mas você não pode despegar sim. Porque esse bicho, dropa um debuff que é a cara do Nevermore de 3 segundos de... Imagino que seja de Bleed né, porque é vermelho. É isso? Não, calma. Debuff vermelho de Nevermore... É, a cara do Nevermore do Dota... Não, isso aí não é do... é do Prish. É o debuff que o Prish dá pra você. Ele cura e absorve. É, Shadow Covenant. É isso mesmo. Sorry. Confesso que... Já estando lá? Eu não. Então... O que que é, por favor? Tô mandando pausa. Esses caras... Esses caras, acho que não vale a pena andar full away não, tá? Não com o Enrage. Se todos pularem com o Enrage, vai matar alguém. Uhum. É, eu sei que falo que você tá morrendo pra mim. Não foi a vitamina ela, tipo... Eu esperava para enxergar meu filho. Calma, ele não matou o Boazão. Quickly. Uma hora... Esquerda é meu aqui. Tá, eu não e a direita. Não, perca a moral. Qual que vai escapar de meu Pettrower. Quickly turnar! Quickly turnar! Não tanquei. Você quer que eu pegue? Se estiver perto de você, pega. Eu dropei, Tick Thier. O que é Tick Thier? Ele tá traumatizado com um grupo, é isso? Ah, não sei. Tomei isso todo. Ele deu rise e não curou esse cara. Curou, porque tava no heal, no stun. Os dois tão traumatizados, porque eles queriam ter feito a mesma BG. E... vai. Foi. Acho que foram dois. Sim, sim, foi do bloqueio. O meu botão F funciona nesse ícone? Não, só tem que pegar o bagulho. Sim, aí ele fica com um botãozinho aqui. Ah, alguém já queimou, já queimou aqui. Botão extra. Mas o F interage, eu não sei se você colocou... Eu não sei se você colocou um F. O F é aquele pra pegar o corpo. Não, ele interagir com algo. Ah... O que? Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Lost? Vou atirar nos dois aqui. Deixa. Vai, vai, vai. Vai, tem... Eu tenho um F. É o Dead Essence que você vive, não é o... Dá pra matar esse aí antes do bagulho, vai. Joga! Joga! Jogue aí. Não joga, craque. Tá. Vou jogar no próximo, então. Tá. Esse cara vai tomar um pau. Vai, eu tenho também. Joga aí, craque. Ok. Ai. Tô, mato doce. Isso aí, tá roubando essa porrra? Vou começar a interromper. Mato do lado do outro. Dois. Mais dois. Foi por pouca coisa, não foi? Foi por pouca coisa. Sim. Tentei tshhhh. Obrigado.